Nas ondas desse mar, eu vou navegar Eu vou navegar, oi, nas ondas desse mar Nas ondas desse mar, eu vou navegar Eu vou navegar, oi, nas ondas desse mar Meu barco é de vela, nele eu quero navegar Vou no balanço dessas ondas, mas não posso naufragar Nas ondas desse mar, eu vou navegar Eu vou navegar, oi, nas ondas desse mar Salve gente, tudo bem? Gordinho aqui mais uma vez falando Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal A galera que já é inscrita aqui no canal Que já me segue, que participa ativamente aqui E se você que ainda não se inscreveu, é a sua primeira vez aqui assistindo um vídeo Aqui embaixo do vídeo tem a moção de inscrever-se É só clicar nesse botão aí Mas é claro, como eu sempre falo e é de praxe Aperta aí o sino também, tem um sininho aí que é pra ativar as notificações E você receber os conteúdos na hora certa E se os demais, né? Que ainda estão por vir E hoje eu já vou direto pro vídeo que eu tenho um assunto muito importante Pra compartilhar com vocês Tá? Então vamos lá Então pessoal, antes de eu abordar o assunto que eu quero compartilhar com vocês Vou falar aqui sucintamente um pouco das minhas ações aqui no canal O canal tem como objetivo fazer dele uma extensão curricular Compartilhar com vocês uma parte do meu trabalho Tem uma galera que acompanha meu trabalho Que sempre se comunica comigo Sempre pediu isso, né? A parte da música de capoeira Eu me arrisco em compor, em cantar músicas de capoeira Então o pessoal também pede bastante Então teve esse objetivo E obviamente sempre trabalhar os demais assuntos pertinentes ao universo da capoeira Assuntos que muitas vezes eu expresso a minha opinião Então você sabe, opinião as pessoas concordam, as pessoas discordam Mas como nós vivemos numa sociedade democrática E assim que eu enxergo as sociedades Nós temos que fazer uso dessa liberdade de expressão Eu não vejo nenhum problema as pessoas aí, inclusive, discordarem de mim Eu costumo dizer, inclusive, que eu não tenho compromisso com o erro Tenho sim responsabilidade com as minhas ações Com as coisas que eu faço Então todas as vezes, não só aqui que eu venho pra frente das câmeras Que eu posto um vídeo e expresso a minha opinião Com a minha aula, com as pessoas, com meus amigos Com as pessoas que eu gosto Eu trabalho com a transparência Trabalho com a transparência De forma que se eu cometer alguma falha Não tenha dúvida que eu vou me retratar Se minha opinião Se a minha opinião mudar Eu vou realmente externar essa mudança Eu vou compartilhar essa mudança Porque eu, inclusive, acredito Que isso faz parte do processo de evolução E é assim que eu me exercito na minha vida Sobretudo como capoeirista Então essa é a relação que eu desenvolvo com meus alunos De transparência Onde eles se expressam também Tenho o direito de expressar as opiniões deles E a gente, muitas vezes, discorda Mas a gente consegue, com responsabilidade e muito respeito Chegar num senso comum Então, essas coisas que eu queria compartilhar com vocês De repente você está assistindo um vídeo aqui pela primeira vez E acho importante que você saiba mais ou menos como eu penso E a galera que já acompanha o canal Sabe um pouco mais Porque já acompanhou outros vídeos que eu expressei minha opinião Essa coisa dos meus trabalhos Mas partindo aí pro anúncio que eu quero fazer E entrando direto nesse assunto Eu queria dizer que Alguns meses atrás eu fiz um anúncio Que eu estava saindo da minha escola Da escola que eu fiz parte Mais da metade da minha vida E chegou um determinado momento Eu falo num anúncio que eu queria Galgar novos projetos Que eu tinha novos anseios Foi quando me uni com o mestre Sabiá e o mestre Pelezinho Que já são colegas de longas datas E vieram do mesmo lugar E lá nós sentamos e conversamos E eu como um dos fundadores dessa escola do Capoeira Tim Tive um papel na realização ali do estatuto No regimento interno Na sistematização das graduações Tudo pautado com valores jurídicos e tudo mais E a gente veio desenvolvendo esse trabalho E é exatamente isso que eu quero falar Sabe quando você trabalha com uma pessoa que você Sei lá, um parente Um pai, a mãe Um marido, uma esposa Um irmão, uma irmã E a energia é diferente Foi o que aconteceu comigo Foi o que aconteceu comigo Com o gordinho Então eu tomei uma decisão de seguir por outro caminho Eu vou dar seguimento ao meu projeto separadamente Eu vou seguir outro caminho Mas a galera da picuinha vai logo pensar Ih, rapaz, os caras brigaram Os caras não estão se entendendo Tem uma galera que torce para ir para o conflito Não, cara, eu não tenho inimigos Bom, se tem, eu não sei Se tem, eu não sei Mas eu não tenho inimigos E eu tenho certeza que eles não serão meus inimigos Tanto o mestre Sabiá quanto o mestre Pelezinho Não serão mesmo Mas isso, foi isso que aconteceu O motivo central, se você quiser saber, eu posso falar Foi a questão organizacional e administrativa Por esses motivos Eu entendi que era muito importante eu ir por outro caminho Problema nenhum Vida que segue E eu, graças a Deus Digo graças a Deus porque tenho ele do meu lado Tenho certeza Tenho o apoio da minha família Tenho o apoio de todos os meus alunos em massa E tomo essa frase para a minha vida Que é a seguinte Eu falo muito ultimamente isso E é um fato, é um fato, é uma realidade É como eu me sinto Eu tenho hoje mais do que eu preciso E sou muito grato pelo que tenho E a minha vida foi construída dessa forma Com muitos erros e muitos acertos Então, vida que segue Vamos olhar para frente E é disso aí que eu estou falando Pessoal, falei que o vídeo ia ser bem breve Acabei falando um pouco mais Porque eu me sinto à vontade para me externar Mas eu quero te agradecer por ter ficado aí até o final Ouvido Muito obrigado Brevemente tem novidades Se você quiser falar um pouco comigo Já falei, vou deixar aqui na tela Minha conta no Instagram A gente pode ir lá bater um papo Mas é isso, tá bom? Um abraço e até a próxima Meu barco é de vela Nele eu quero navegar Vou no balanço dessas ondas Mas não posso naufragar Nas ondas desse mar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas desse mar